Nutre afetar os carboidratos, eles são os símbolos aliados ao emagrecimento ou eles são os grandes pilões que estão te impedindo de perder peso? Vem comigo assistir mais uma aula da série Educa, onde você vai aprender mais sobre a função dos carboidratos, quais são os carboidratos que você pode e deve consumir durante o processo de emagrecimento. Então, vem comigo porque o emagrecimento libera. Então, se você gosta de critiquer mais sobre assuntos de emagrecimento, de alimentação, de nutrição, já aproveita, se você não é inscrito ainda, aproveita para clicar no botão vermelho que tem aqui embaixo do vídeo, se inscrever e ativar as notificações para você receber os próximos conteúdos que vão te ajudar a estravar o seu emagrecimento e alcançar o seu peso ideal. Aproveita para relembrar também que na quinta-feira você terá uma aula exclusiva comigo, onde eu vou te ensinar como você pode ter mais constâncias para conseguir emagrecer e continuar emagrecendo até surgir o seu peso ideal. Se você quer participar dessa aula, acesse o link que está aqui embaixo do meu perfil e se cadastre para entrar no grupo VIP gratuitamente. Muito importante, Nutrida. Lá no meu Instagram, todos os dias eu posto conteúdos para te ajudar a estravar o seu emagrecimento. Então, se você ainda não me acompanha por lá, vai lá me acompanhar. Digita o Nutri Andressa Beach aqui lá no seu Instagram e já comece a me seguir para você receber os próximos conteúdos. Nutri, o que são carboidratos? Eu sempre escuto que eu tenho que diminuir os carboidratos, que o carboidrato eu amo. Muito pelo contrário, a gente tem que entender o que é um carboidrato. O carboidrato são alimentos fonte de energia, formados por hidrogênio, oxigênio e carbono. Esses móveis você não precisa decorar nem a forma do carboidrato, mas você precisa entender que a principal função deles é trazer energia para o seu corpo. Nutri, mas para que eu preciso consumir carboidratos? Para você conseguir realizar as suas atividades diárias, conseguir se locomover, fazer exercícios físicos, ter energia e disposição. Não sei se você já tentou fazer alguma dieta low carb e que cortava os carboidratos, mas é muito comum nessas estratégias a pessoa ficar muito cansada, fadigada, sentir muito sono após o almoço, justamente porque reduz o metabolismo e faz com que essa pessoa não tenha energia o suficiente para realizar as demais tarefas. Não estou criticando aqui a estratégia low carb, inclusive é uma estratégia que eu utilizo no meu método de emagrecimento, mas de forma correta, de forma equilibrada, sem deixar de comer o arroz, sem deixar de comer a batata, porque sim, você pode seguir uma alimentação com pouco carboidrato, mas não zero carboidrato. Mas esse assunto fica para outro vídeo. Aqui no canal tem alguns vídeos que eu explico mais sobre a dieta low carb, Então, se você quiser aproveitar, para assistir, é só clicar nos links que estão aqui embaixo no vídeo, ok? Além da questão da energia, o carboidrato também faz parte da estrutura das nossas células corporais. Então, veja só a importância de você consumir alimentos fontes de carboidratos. Para você ter uma ideia, para a população geral, sem pensar em emagrecimento, A recomendação de ingestão de carboidratos é em torno de 45%. Então, o carboidrato é um macronutriente que a gente deve consumir em maior quantidade. Mas veja bem, às vezes você consome em excesso, você ultrapassa essa quantidade. Por isso que é importante você ter um direcionamento, ter um planejamento, para você saber exatamente a proporção de carboidratos, proteínas, gorduras, fibras. E você vai aprender sobre esses nutrientes nas próximas aulas. Então, já ative as notificações para você receber as próximas aulas da série Reduca. Nutri, e onde que nós encontramos os alimentos fontes de carboidratos? Você vai encontrar basicamente em todos os alimentos de origem vegetal. Então, você encontra na batata, no arroz, na batata doce, na mandioca, na mandioquinha, no trigo, na aveia, no centeiro. O único alimento que é de origem animal, que possui ali uma quantidade significativa de carboidratos, é o mel. Exceto o mel, você vai encontrar os fontes de carboidratos simplesmente de origem vegetal. Então, tudo aquilo que vem da terra, os pães, as massas, o açúcar, os doces. Vocês estão escutando alguns passarinhos cantando? Então, não se importam com esses passarinhos cantando, vocês até deixam um ambiente agradável aqui no vídeo, que é onde eu moro, né? Tem muitos pássaros. Então, vamos continuar aqui com a nossa aula de vegetal. O que nós precisamos entender é que existem carboidratos considerados simples e carboidratos complexos. Provavelmente, vocês já vão falar, carboidrato refinado, pode ser chamado também de carboidrato simples, que no caso, seriam aqueles carboidratos, os alimentos que contem carboidratos, porque eles estão rapidamente ao serviço do nosso corpo. Por isso que eu ensino sempre aquela estratégia de que você não consumir o carboidrato sozinho. Sempre combinar ali com uma fonte de fibra, proteína, que você vai aprender sobre esses alimentos nas próximas aulas, ok? Então, entendam bem, os alimentos que são fontes de carboidratos simples, eles não tem tantas fibras, então eles vão ser rapidamente absorvidos pelo seu corpo. O exemplo clássico é o açúcar, tanto o açúcar de grana, açúcar mascalo, açúcar simples, qualquer tipo de açúcar vai ser rapidamente absorvido pelo seu corpo. Arroz branco, outros tipos de pães, massas, são alimentos que quando você consome sozinho, sem fazer a combinação estratégica, você rapidamente absorve aquela glicose e produz insulina no seu corpo. Pensando em emagrecimento, tem que se atentar, porque às vezes você pode estar produzindo muita insulina e isso faz com que você fique resistente à insulina. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo um pouquinho das estratégias que você pode aplicar para reduzir essa resistência à insulina, ok? Está aqui embaixo do vídeo. E agora vamos falar sobre os carboidratos complexos. Por que eles chamam de complexos? Porque eles têm um alto teor de fibras na composição. Então, eles normalmente vão ter um menor índice glicêmico. Tem vídeo também sobre índice glicêmico aqui, não vou colocar tudo aqui nesse vídeo para não ficar muito longo, porque o foco do vídeo é você entender o que são carboidratos, o papel deles no seu emagrecimento e quais são as melhores opções para você consumir. Mas entenda que quando você prefere um carboidrato complexo, como aveia, como um alimento integral, um arroz integral, você estará consumindo mais fibras, consequentemente você vai ter um impacto na sua recebia menor. Então, isso é benéfico pensando na saciedade, pensando no seu emagrecimento, pensando no seu metabolismo como um todo. E agora vamos responder a pergunta que não quer calar. Nutre, afinal, o carboidrato engorda, emagrece? Como que eu sei a quantidade? Carboidrato não vai fazer você engordar, desde que ele esteja em equilíbrio com os demais nutrientes, com as proteínas, com as gorduras, que você saiba equilibrar o seu prato, que você não coma em excesso, que você prefira as fontes de carboidratos do bem, então os carboidratos complexos. Se for comer um almoço branco, se for comer uma massa, fazer a combinação com uma proteína, você vai aprender mais sobre proteínas na próxima aula, fazer a combinação com as fibras, com as gorduras boas, na quantidade correta. Tudo isso você vai aprender nas próximas aulas do mini curso do Redupe. Então, aproveita já para se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, porque assim você é notificada, assim que for ao ar, a próxima aula dessa série, ok? Te espero na próxima aula.